E aí gente, lembra que eu falei que esses sindicatos são tudo comunista? Olha só, aqui ó, Sintep, tá aqui com a plaquinha Fora Bolsonaro, tá vendo como é que eles trabalham? Prédio novo, cheio de dinheiro, bancado por que país? Tá ali, ó, nomezinho CUT, tá vendo? Aí você, não, a gente vai fazer parte, é um sindicato, é um sindicato dos comunistas, trabalhando aí, ó, contra o povo, contra o desenvolvimento do Brasil. É, minha gente, o negócio tá sério, viu? País Vermelho tá alimentando bem aí o sindicato, já que Bolsonaro cortou aí a mamata deles, eles tão dependendo do País Vermelho. Então, fiquem ligados aí pra vocês verem que essas empresas que são ligadas a esses sindicatos também trabalham contra o Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.